Como o Gugu Liberato morreu Gugu Liberato foi um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, marcando sua presença por mais de quatro décadas. Ele começou sua carreira como assistente de produção e rapidamente se tornou um dos apresentadores mais queridos do país, com programas de grande sucesso como Viva a Noite e Domingo Legal. Antônio Augusto Moraes Liberato, conhecido carinhosamente como Gugu Liberato, nasceu no dia 10 de abril de 1959, na cidade de São Paulo. Ele era filho de Augusto Claudino Liberato, um caminhoneiro e de Maria do Céu Moraes, uma vendedora de roupas. Apesar da vida humilde, seus pais sempre se esforçaram para que a família pudesse ter o mínimo de qualidade de vida. Foi através do exemplo deles que Gugu aprendeu a buscar no trabalho uma forma de conseguir crescer na vida. Em 1967, aos oito anos, ele já tinha suas obrigações, Gugu era o responsável em ligar o forno de uma padaria da qual sua família era sócia. Aos 12 anos, Gugu deu seus primeiros passos no mundo do trabalho formal, atuando como office boy em uma imobiliária. Essa experiência foi fundamental para desenvolver suas habilidades de comunicação e seu tino para os negócios, qualidades que seriam essenciais em sua futura carreira na televisão. Mesmo trabalhando e estudando, o apresentador gostava de assistir programas de televisão e desejava poder um dia trabalhar com comunicação. Gugu usava as horas de folga do serviço para escrever cartas com sugestões de brincadeiras para os programas de Silvio Santos. Depois de ter enviado uma quantidade considerável de cartas, ele conseguiu chamar a atenção do homem do baú, que gostou de muitas das ideias do jovem e viu que ali poderia existir um bom profissional de comunicação. Com apenas 14 anos, ele já estava trabalhando como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos. Em 1981, assim que o SBT foi fundado, Gugu recebeu de seu patrão sua primeira oportunidade para aparecer em frente às câmeras, ficando responsável pela apresentação do programa Sessão Premiada, um programa que ia ao ar nos intervalos de filmes e era exibido somente na grade de São Paulo. Apesar do pouco tempo em frente às câmeras, foi o suficiente para que Gugu decidisse que realmente seguiria a carreira do entretenimento. Ele decidiu não fazer vestibular de odontologia e começou a cursar a faculdade de jornalismo. Seu desempenho na Sessão Premiada foi tão bom que depois de um ano apresentando o programa, ele ganhou a oportunidade de apresentar um dos programas mais marcantes da televisão brasileira. Em 16 de novembro de 1982, entrava no ar o programa Viva a Noite. Com uma mistura vibrante de música, dança, gincanas e participações especiais de artistas, o Viva a Noite era sinônimo de entretenimento para toda a família. O programa era conhecido por seus segmentos criativos e divertidos, como o Sonho Maluco, que realizava os sonhos mais inusitados dos participantes, e o Rambo Brasileiro, que trazia desafios de força e habilidade. Outro destaque era o Baile dos Passarinhos, um quadro que se tornou icônico com sua dança característica que conquistou o público de todas as idades. Nesse período, Gugu expandiu seus horizontes para além da apresentação, mergulhando no mundo do empresariamento artístico. Inspirado pelo sucesso do grupo porto-riquenho Menudo, Gugu decidiu criar suas próprias boybands, que viriam a se tornar ícones da música infanto-juvenil dos anos 80 no Brasil. O primeiro desses grupos foi o Dominó, formado em 1984. Com uma mistura de carisma, coreografias elaboradas e músicas contagiantes, o Dominó conquistou o coração dos jovens brasileiros. O segundo grupo foi o Grupo Polegar. Com um estilo mais voltado para o pop rock, o Polegar também alcançou grande sucesso, destacando-se com músicas que rapidamente subiram nas paradas de sucesso. Em 1987, o sucesso do apresentador estava tão grande que ele virou alvo de interesse da Rede Globo, maior emissora do país. A proposta da Globo era dar para o apresentador um programa aos domingos e um investimento significativo em sua formação, incluindo cursos no exterior para aprimorar suas habilidades como apresentador. A emissora chegou a montar o cenário e tudo estava pronto para a estreia de Gugu na nova casa. No entanto, Sílvio Santos, dono do SBT e mentor de Gugu, interveio de forma decisiva. Sílvio Santos, surpreendentemente, ofereceu a Gugu um contrato milionário para permanecer no SBT, tornando o artista mais bem pago da televisão brasileira na época. Além disso, prometeu a Gugu o espaço que ele tanto desejava, às tardes de domingo. Ele estreou em 17 de abril de 1988, nos domingos da emissora o programa Passa ou Repasse Cidade contra Cidade. Mas será em 1993 que Gugu Liberato realmente se tornou um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, quando estreou o programa Domingo Legal. O Domingo Legal se destacou por sua variedade de quadros e segmentos, que iam desde concursos musicais até entrevistas emocionantes e coberturas jornalísticas impactantes, como a trágica morte da banda Mamonas Assassinas, em 1996, um evento que o programa cobriu com grande sensibilidade e que se tornou um marco na televisão brasileira. A fórmula de sucesso do Domingo Legal estava em sua capacidade de se reinventar e se conectar com o público de todas as idades. Gugu era mestre em criar momentos de alegria, emoção e surpresa, fazendo com que cada domingo fosse uma experiência única para os telespectadores. Seus quadros icônicos, como a banheira do Gugu e o táxi do Gugu, são lembrados até hoje como alguns dos momentos mais divertidos e inovadores da TV. No comando do Domingo Legal, Gugu travou épicas batalhas pela audiência dominical com Fausto Silva e o Domingão do Faustão, da Rede Globo. Muitas vezes por causa dessa disputa, o apresentador cometia erros e exageros como aconteceu em 2003, quando foi ao ar uma entrevista com criminosos de uma facção. A entrevista causou um enorme rebuliço, pois os entrevistados, encapuzados, fizeram ameaças a políticos e jornalistas. Posteriormente, descobriu-se que a entrevista era uma farsa, o que gerou uma crise de credibilidade para o programa e para seu apresentador. Nessa época, a vida do apresentador estava muito boa, ele havia realizado seu sonho de ser pai e mantinha um relacionamento com Rose Miriam, mãe de seu filho. Muito reservado, várias especulações surgiram a respeito de seu relacionamento e até mesmo sobre a paternidade da criança, mas mesmo assim, o casal teve mais uma gravidez onde nasceram duas meninas gêmeas. Em 2009, o apresentador decide migrar para a TV Record, o anuncio da mudança, foi recebida com surpresa e expectativa. Na Record, ele iniciou uma nova jornada com o programa do Gugu, trazendo consigo a promessa de inovação e a esperança de renovar o formato dos programas de auditório. Apesar de todo investimento, o programa não alcançou os índices de audiência que era esperado e, em 2013, chegou ao seu fim, com a saída do apresentador do canal. Dois anos depois, ele retorna para a emissora e ganha um novo programa chamado Gugu. Ele também realiza programas de temporadas como Reality Power Campo Brasil e o programa Canta Comigo. Será ainda no ar que Gugu vai pegar todos de surpresa e vai vir a falecer de forma trágica? A morte do apresentador sempre gerou muitas dúvidas e especulações, porém, a história oficial leva a um acidente doméstico. Em 20 de novembro de 2019, Gugu havia acabado de voltar de uma viagem e estava em sua casa em Orlando, na Flórida. Quando chegou em sua residência, o ar-condicionado que ficava no sótão não estava funcionando e ele mesmo resolveu tentar consertar o aparelho, quando caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros e bateu com a cabeça em um móvel da sala. O acidente resultou em uma grave lesão cerebral e ele foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e levado ao hospital. Infelizmente, após alguns dias de internação, foi constatada a morte encefárica e a família optou por doar todos os órgãos. Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro de 2019, devido a uma queda em sua residência. Ele estava com 60 anos. O velório de Gugu ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo e reuniu familiares, amigos e fãs. Visivelmente abalados, os filhos e a mãe do apresentador chegaram ao local na manhã de quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. A despedida foi marcada por emoção e gratidão, com gestos de agradecimento aos fãs que estavam na fila. Às 10 horas da sexta-feira, dia 29, o velório foi encerrado e o corpo de Gugu seguiu para o cemitério Getsemane, no Morumbi, onde ele foi enterrado ao lado de seu pai. Foi um momento de tristeza, mas também de celebração da vida desse grande apresentador e ícone da televisão brasileira. Gugu Liberato ajudou a escrever a história da TV no país, não apenas como apresentador, mas como um verdadeiro comunicador que sabia como ninguém unir as famílias brasileiras em frente ao televisor. Sua morte foi uma grande perda para a cultura nacional, mas seu legado continua vivo, inspirando novas gerações de apresentadores e produtores de conteúdo televisivo. E foi assim que Gugu Liberato morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.